Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos ver Neymar revela os maiores atacantes que ele já viu jogar, deixou de fora a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, entre outros Vou explicar a melhor história, mas antes de mais nada eu peço pra vocês deixarem aquele like Vamos à meta de 1, 2, 3 likes, faz assim, já deixa o like, fortalece muito o canal Então já corre lá no Instagram, canal da PSA, porque lá sempre rola o sorteio, já tem de camisa, futebol, chuteira, PS4, entre outras coisas Então mano, já corre lá, participa e não bobeia E pra você estar participando, você tem que estar inscrito aqui no canal, então mano, já se inscreve, é rápido, é fácil, é simples É só clicar no botão que é grátis, já clica aí e já ativa o sininho que eu sempre dou salve no fim do vídeo Pra quem comentar, Ney e os dois melhores atacantes que você já viu jogar Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo Bem galera, começando aqui mais um vídeo, o Neymar estava fazendo uma live no Facebook E estava assistindo, mano, Highlights, assistiu dele, assistiu do Ronaldo, assistiu do Romário, entre outros jogadores E nisso, ele chegou e falou qual que é pra ele um dos melhores jogadores da história na posição Os melhores jogadores de ataque que ele já viu jogar, se liga, o que ele disse Já joguei contra o Ronaldo, infelizmente, dos que eu vi jogar quase no áudio Foi o Ronaldo e o Romário, os melhores atacantes de área O Romário era 11, mas era um centroavante O Ronaldo saia mais da área, mas dentro da área o Romário era bizarro Não dá, o posicionamento dele era muito bom E aí rapaziada, vocês concordam com o Neymar? Os maiores atacantes de área são o Ronaldo e o Romário que você já viu jogar? Ou você já viu alguém maior que eles? Já curte, comenta aqui sua opinião Esse é o mais um vídeo, um vídeo bem curtinho que eu sei que vocês gostam E agora eu vou mandar os salves, como prometido Então lá para os salves, um salve para Victor07 Para Gidel Silva, para Abner Alves Para Romã, para Gilbrito Boatos do Paratinga E também Joana Dark Nascimento Então galera, esse é o mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado É nóis, tamo junto, falou